Oi, Leandro. E aí, quase que você perde, hein? Não, cara, eu tô aqui esperando, tô super nervosa, mas se eu não entrava, não entrava, acho que foi um negócio de conexão, porque eu já tô aqui esperando você entrar, mas enfim, estamos aqui. Desculpa. Bem-vindo. Não, que isso, tô brincando de você. Eu tinha pedido pra Giovana te ligar. Ela me ligou. É, só pra gerar uma tensão aqui, pra todo mundo ficar, será que ela vem, será que ela não vem? E agora, o que vai acontecer nos próximos minutos? Aí eu filmei a Nala e era um puto entretenimento, tá todo mundo super feliz agora com esse entretenimento que a gente criou. Vou fazer em toda hora. Rola uma emoção. Me conta mais sobre a vida. Então, Leandro, eu vou, bom, contar um pouquinho da minha história pra você poder me ajudar. Eu sou professora de yoga e antes de ser professora de yoga, eu trabalhei na Caixa por quase 20 anos. E o yoga foi caminhando comigo em paralelo com o meu trabalho na Caixa. Eu trabalhava na área de sustentabilidade, um trabalho legal, estável, tudo que vocês já sabem sobre um concurso público, né? E aí o yoga começou a crescer muito, crescendo, crescendo na minha vida. O ano passado, eu tomei a decisão e pedi demissão da Caixa e assumi o yoga como profissão integral. Então, trabalhava no presencial, né? Eu sempre dei aulas aqui na minha casa, que é nesse espaço aqui, que você está vendo, que todo mundo está vendo. E eu recebia as pessoas aqui, fazia eventos, tudo voltado para o yoga e também para alimentação saudável, natural e tudo mais. E já vinha um tempo já pensando em entrar no universo, no mundo digital, online. E eu comecei a fazer um trabalho e comecei a estudar. Antes de entrar, né? Comecei a estudar. Então, eu também sou aluna do Érico e comecei esse ano a estudar mais profundamente o marketing digital. Eu tenho o meu Instagram, mas ainda são pouquíssimos seguidores. Comecei agora com um canal no YouTube, estou disponibilizando aulas lá, mas também muito pequenininho ainda, poucas pessoas. E fazendo lives também, oferecendo aulas tanto nas lives quanto gravadas, eu coloco lá no YouTube. E o meu produto que eu quero lançar é um programa de oito semanas, que eu trabalhei com ele já no presencial o ano passado. E foi muito positivo, foi um programa muito legal, tive um feedback muito legal dos alunos. Então, agora eu quero lançar esse programa online. Esse programa, eu, enfim, levo a pessoa a se aprofundar no yoga, a fazer um mergulho mesmo, entender que yoga não é somente uma atividade física. Mergulho bastante na filosofia, é um processo de transformação. Eu diria assim, eu sei que você não gosta dessa palavra, mas é um processo de transformação que eu conduzi as pessoas, então, o ano passado. E eu tenho vários depoimentos dos alunos, eu pedi que eles gravassem. Então, eu tenho uns 15 depoimentos gravados de vídeo para meu vídeo de vendas, para divulgar esse programa. E, enfim, já tem aí um conteúdo. Mas, eu não gravei o curso ainda, e a minha primeira dúvida, assim, você está fazendo suas anotações, mas a minha primeira dúvida, assim, que eu queria trazer para você, me ajudar, é porque eu fiquei muito na dúvida se eu lançava como semente. Como você está fazendo agora? Porque eu criei um conteúdo mais robusto do que eu trabalhei no presencial, eu senti algumas necessidades de melhoria. Então, eu estou percebendo que esse processo que você está conduzindo é de muito aprendizado, assim, de melhoria do produto, depois lançar e colocar ele no perpétuo. Isso foi uma... é uma dúvida que eu tenho, e seria a primeira. Bom, eu tenho outras aqui, eu tenho uma relação de dúvidas, mas se você quiser já fazer algum comentário, ou eu coloco as dúvidas, enfim, como você achar melhor? Não, vou fazer meus comentários aqui, aí você vai fazendo suas dúvidas, aí eu falo nos comentários, aí você vai estar com mais dúvidas do que você chegou, você vai ver, geralmente. Primeira coisa, ela é do yoga mesmo, né? Olha só o fundo lá, parece que está no meio da floresta, tal, que mal. Ah, eu sou aqui de Brasília, viu? Estou aqui em Brasília. Tu está em Brasília, tu está na selva. Que Brasília é essa que tu está, tá, Muri? Que Brasília. Vila Planalto. Vila Planalto. Ah, pertinho aqui, eu faço as compras aí na Vila, no Armazém do Geraldo, não é? Ah, então quase que a gente se tromba lá. É, minha irmã, nós vamos nos encontrar no mercado aí da Vila Planalto. É muito legal. Quem é que assistiu, não sei se você assistiu o Café com Ladeira, que eu falei da Vila Planalto, você assistiu? Não, não vi. Você sabia que a Vila Planalto foi o primeiro bairro de Brasília? Sabia, sabia sim. E você sabia por quê? Tem muita história. Não, porque eu não sei. Então, a Vila Planalto foi o bairro de Brasília que foi construído para morar os caras que trabalhavam na obra, os engenheiros, os pedreiros, os ajudantes de pedreiros, o pessoal da obra, entendeu? E aí no Café com Ladeira eu falei, cara, qual que é o problema? Às vezes as pessoas vão tentar fazer uma esteira de produtos, um triple wire, uma core offer, um maximizador de lucros, né? E isso tudo faz todo sentido. Eu não sou contra isso. Essas coisas funcionam. Mas ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. É como se o Oscar Niemeyer estivesse vindo aqui em Brasília e quisesse fazer as suas a norte, o Lago Sul e a Vila Planalto ao mesmo tempo. Não, ele foi lá e fez a Vila Planalto. Aí quando já tinha gente morando lá, estava de boa, não conseguia comer, estava estabilizado, ele foi lá e criou as outras coisas. E aí respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim, dá para você fazer um lançamento de semente. Você já conhece uma forma, já é aluna, você sabe fazer. Eu acho que você tem que fazer agora. Comece a escrever o seu webinário. Até o módulo que eu tenho de vídeo de vendas para Perpétua, você pode te ajudar a ter ideias para você colocar dentro do seu webinário, entendeu? Acho que vai ser uma... Com certeza. Não, já vi todas as suas aulas, eu já vi tudo. Você assistiu ontem à noite? Assisti. Maravilhosa. Incrível. Foi diferente. Incrível. Foi incrível. Sensacional. Parabéns para você e para a Dani. Foi incrível. É a Gabi. A Gabi está aí. Ah, desculpa. Gabi. Perdão. Ela está amanhã que eu vi ela falando. Foi legal. Gabi, perdão. Foi maravilhosa. Um beijo. Gratidão. A Dani era outra que eu fiz meio dia ontem, né? Que eram os dois Dani. Ah, sim. É. Menina, é muita gente aqui na minha cabeça. Imagina a sua, né? Nossa, é. Mas eu lembro dela, Gabi. Ela é bem gente boa. Lá da França. Foi bem legal. Foi bem legal a aula. Foi incrível. É. Então, tá. Me ajudou muito. Me ajudou muito. Então, vamos lá. Ó, vamos responder a sua pergunta. Sim, eu acho que esse semente é a sua Vila Planalto. No meu método, você não precisa fazer direto esse semente. Por quê? Porque eu já fiz várias vezes sem o semente. Que eu até fiz o desafio pra galera. Sabe quantos vídeos de venda eu recebi ontem? Quantos? 35 vídeos de venda. Em uma semana as pessoas fizeram. Porque eu acho que durante o seu semente você tem que fazer isso também. Você tem que incentivar os seus alunos a fazerem. Não é só fazer o cara comprar o curso. O cara tem que fazer o que tá no curso. Executar, experimentar. É isso. Não, eu acho sensacional esse empurrãozinho. E eu fiz outro empurrãozinho pro cara gravar o curso também. Tem um monte de gente que não... De vez em quando eu publico aqui nos stories os cursos, um monte de gente... Teve um cara que falou pra mim na ladeirinha. Eu já tinha comprado uns 10 cursos de marketing digital e nunca tinha feito nada. No seu, eu gravei o curso e gravei o vídeo de vendas. Massa. Eu não sei se esse cara vai vender pra caramba, se ele vai virar um que e tal. Mas ele aprendeu como nunca. E não é porque o meu curso é melhor. É porque ele fez. Ele fez. Então eu acho que você tem que... Que nem você falou aí. Ontem eu até brinquei com o... Não, não foi ontem não. Foi com a Ruth. Eu falei... Ela falou... Pô, eu não tenho tempo de gravar o vídeo de vendas, não sei o quê. Eu falei... Cara, você tem Instagram? Tem. Quanto tempo você passa no Instagram? Igual no seu caso. Você faz muita live. Você já tá fazendo conteúdo no YouTube. Eu não recomendaria você parar de vez com isso. Mas eu recomendaria você diminuir um pouquinho com isso pra focar no seu curso. E é exatamente o que eu tô fazendo hoje. Eu tenho canal no YouTube ainda? Não. Não. Eu parei um pouquinho com isso pra fazer o meu curso. E por que que isso é tão bom? Porque, cara, quando você já tem curso, você já fez algumas vendas, na sua cabeça você já tem uma empresa. Hoje você ainda não tem. Não. Você ainda não tem um cliente. Quando você tem o primeiro cliente, você já tem uma primeira empresa, né? Você tem aquele negócio que eu falo e repito toda vez. Se você vendeu pra um, você vai vender pra dois. Se você vendeu pra dois, vai vender pra dez. Vendeu pra dez, vai vender pra dois. Esses dez não são tão mágicos no mundo que só eles compram. Então, quando você faz a primeira venda, uma coisa muda na sua cabeça. E aí foi o que eu fiz. Eu já tô me estruturando pra ter meu canal no YouTube. Já tem até 40 vídeos inscritos. 40 videozinhos. É cada vídeo legal e tal. Muita coisa. É. Só que eu não comecei a gravar nenhum. Por quê? Porque agora eu tô gravando o curso. Eu tô construindo minha Vila Planalto. Inclusive, saiu aula hoje lá, hein? A aula de criativo. Teve uma parte quatro de cópia, porque eu senti que faltou lá algumas coisas. Já publiquei. E a aula de criativo, se não tá lá, já deve estar chegando lá agora. Então, foi isso. Cria sua Vila Planalto. E aí eu até perguntei aqui, quanto tempo você gasta no YouTube e no IGTV? Diminui um pouco esse tempo e gasta mais escrevendo o seu perpétuo. Cria aí seus quatro, cinco vídeos pra anunciar e trazer os primeiros livros pra comprar o seu semente. No meu caso, eu tive o benefício de não fazer o semente gastando comida porque eu já tinha audiência externa, né? Muitas pessoas me conhecem aqui pela recomendação do Vinhas, do Érico, do Damásio, dos meus colegas aí que já me conhecem e me recomendaram. E muita gente veio aqui e veio por eles. Se eu não tivesse ido, eu teria investido em mídia. Então, eu fiz aqui e no meu caso eu já defini bem o meu tempo. Eu tenho outras coisas pra fazer, né? Mas no meu tempo principal eu falei, cara, eu vou responder todo dia de manhã ou à noite algumas perguntas e vou fazer uma live todo domingo. Eu comecei no sábado, né? Então, eu vou fazer uma live todo sábado. Eu fiz isso seis semanas e abri o semente. Então, não fica enrolando muito mais, não. Então, vamos marcar uma data? Que dia que vai ser? Eita, Lili! Vamos? Bora! Abre aí o calendário. Eu tô sem... Tô só com o meu molestinho aqui. Mas dá um... Ó, eu abro pra você aqui o calendário, então. Ah, pra mim. Ó, hoje é dia... Quatro. E aí, eu acho que você pode ficar sexta, sábado e domingo escrevendo sua cópia de vendas e gravando pelo menos uns cinco vídeos aí pra esquentar o público, né? Fazer um anúncio. Quanto que você pode investir nesse semente? Eu tenho uma poupança, Leandro, que eu quero usar ela pra investir. Então, eu posso investir. Eu acho que um bom dinheiro, assim, pra começar. Não, mas aí você não começa a investir num bom dinheiro, não. Calma. Não, é. Eu sei. Mas, assim, eu também... É uma dúvida que eu tenho. Quanto que seria razoável eu investir pra começar? Ó, primeiro, você já me falou a primeira coisa. Você tem essa poupança e um bom dinheiro que pode ser que você perca. Sim. E aí, eu tô sendo super sincero aqui. A minha audiência tá aqui e pode ser que vários desses caras estão querendo considerar comprar um curso meu e eu tô me desvendendo. Ó, pode ser que dê tudo errado aqui, no caso dela. Inclusive, essa técnica de semente, eu ia deixar bem claro, não é minha. É do Érico. O Érico Rocha, eu recomendo... Inclusive, falo com o pessoal. Eu recomendo que você tenha perpétuo e tenha lançamento. As duas coisas são complementares. Durante o meu curso, eu falo do curso do Érico, né? E recomendo que as pessoas comprem. Sim. Então, se você quiser aprender o semente, eu não ensino, né? Eu ensino você criar o seu curso do zero e já começar a vender direto no perpétuo. Mas, como você já tem o do Érico, faz o semente lá e vai te ajudar também. Não necessariamente você precisaria começar por ele. Mas, pode ser que não volte. Então, tem que ser o primeiro dinheiro que você perca e fique confortável com essa perda. Isso aí é para todo mundo. Não é só para você, não para mim. Não é para qualquer pessoa. Ok. E aí, depois, também não pode ser um dinheiro muito grande porque... Ah, então eu tenho muito dinheiro, vou gastar tudo. Não. O ideal é só para você testar, botar o pezinho no meu caso, por exemplo. Por que eu não investi muito? Pô, já tinha um monte de gente aqui vendo de graça, vou não investir. Então, agora você vai investir ali em torno de dois, três, no máximo quatro mil reais. Não investiria mais do que isso. Ok. O primeiro sementinho lá que eu fiz com a Cátia, eu investi quatro mil reais. Legal. Eu acho que você não precisa investir tudo isso. Talvez dois, três, no máximo quatro. Aí, como é que você vai distribuir isso aí? Eu faria a teoria do Érico lá. Faz alguns vídeos em raízes, né? Longos, conteúdos denso. Isso aqui que eu estou fazendo é um conteúdo maior, mais longo, né? Que a pessoa consegue aprofundar no que eu estou falando, né? Apesar de eu ficar tremendo no telefone e estar todo mundo reclamando lá. É porque eu tenho um tique nervoso aqui. Tem que comprar o curso de ansiedade aí do cara. Então, o que acontece? Você vai gastar aí... Vamos imaginar que você vai fazer com quatro mil reais. Eu gastaria mil com isso aí, com conteúdos mais longos, raízes. Mil com conteúdos mais curtos, talvez de dez minutos, oito, seis. Mil para lead e mil para remarketing. Eu faria isso, se eu estivesse no seu lugar. Remarketing é o seguinte. O cara foi para o lançamento, né? E ele não comprou. Você tem mais mil para ficar lembrando para ele. E aí, o carrinho está aberto ainda. Ainda dá tempo para você comprar, para ir lá comprar, não sei o que. Tá. E mais? Tá. Você... Eu vou me ver aqui mais algumas coisas. Não, mas eu vou... Antes de abrir para as suas próximas dúvidas, vou falar uma coisa aqui. Antes de sair fazendo esse semente aí, revisa bem ele, assim. O mais importante desse semente, a parte mais importante de todos é conseguir o comparecimento. Não adianta nada você conseguir muitos leads e as pessoas não irem assistir. Então, força muito esse comparecimento. Separa até um pouquinho de remarketing desse aí, dessa conta que eu fiz, para lembrar. Olha, amanhã, amanhã vai ter a live e tal. Manda bastante e-mail. Como a sua audiência é pequena, o grupo é pequeno, faz um grupo no Telegram. Gente, vai começar hoje, é tal hora. Vai ser incrível. Vai ter isso. Usa cópia para fazer com que o cara compareça. O comparecimento é uma das coisas mais importantes de tudo isso aí, né? Então, não vamos pecar por isso. E se prepare emocionalmente para tudo. Para dar certo, para dar errado, para dar mais ou menos. Se lembre que o objetivo desse semente não é você fazer um grande lançamento, é entrevistar a oferta, é fazer as primeiras vendas, é conseguir os primeiros depoimentos. Tem alguma coisa que o pessoal me pergunta muito é o seguinte. Você... Eu posso usar prova, depoimento de coisas que eu tenho pessoalmente, né? Que você já deu aula pessoal, ao vivo, para o meu lançamento. Ah, tá. Desde que esteja claro. Ó, essas aqui são minhas alunas do meu presencial, não sei o que. Ah, ok. É só não mentir, mas você fala. E a estrutura é a mesma, só que você vai aprender aí pela sua casa. E elas são minhas alunas presenciais e tal. Então, é uma coisa que você pode usar. E você já tem o ato, né? Você já dá aula disso há muito tempo, né? Agora... Sim. Sim. Então, era a minha primeira dúvida de saber se o melhor, no meu caso, seria ir para o semente ou já cair no perpétuo. Se eu já gastaria a minha energia para gravar. Como eu já fiz esse curso no presencial, eu já desenhei, desenvolvi a metodologia. Claro, eu tenho que aperfeiçoar, né? Mas eu entendo que o semente eu posso aprender mais, né? E aperfeiçoar mais antes de jogar no perpétuo. É uma dúvida. Como eu já tenho os depoimentos do presencial, né? Eu já tenho... É pequeno, né? Mas é um lado. Algo que você tem que entender é o seguinte. Não existe certo e errado. Tá. Dá pra... Inclusive, eu já fiz dos dois jeitos. Nesse meu caso, eu resolvi fazer semente, porque o meu era o primeiro mesmo, né? Então, eu não estava com tanta segurança. Inclusive, estou adaptando o curso. No seu caso, como... Você já dá esse curso. Não necessariamente você precisa de semente. Eu já fiz curso com a Cátia e com o Ítalo, que eu gravei tudo. E já gravei o vídeo de venda e já botei pra vender e funcionou. E no meu caso, agora eu estou fazendo semente e funciona. Então, os dois jeitos podem funcionar. Como você está falando que o seu já está bem montado. E aquele negócio que eu falo da consciência. Yoga é yoga. Você não vai reinventar o yoga. Você não vai descobrir as dores. Você já sabe. Você já trabalha com isso há muito tempo. Então, será que você precisa de uma semente pra isso? Se você for ouvir a teoria do Eric Clarke, ele vai falar. Faz. Se você for me ouvir. Por isso que é aquele negócio do temoso, né? Eu sou um pouco temoso. Porque eu não vou fazer semente de coisa nenhuma. Eu vou fazer e vou botar logo pra essa. Porque eu já sei que a oferta é boa. Eu já conheço. Já tem um milhão de alunos de yoga no mundo. Eu vou descobrir se yoga funciona ou não? Ah, mas você não vai vender yoga. Você vai vender a sua técnica, que é única, exclusiva. No seu caso, pelo que eu tenho entendido, você vai vender yoga mesmo. Ah, mas tem muito concorrente. Tem, mas também tem muita procura. Então, tudo que tem o preto, tem o branco. Tudo que tem a sombra, tem o sol, né? Tem o lado positivo e o negativo de se vender yoga. E outra coisa. Yoga tem pra tudo que é lado. Mas com você, só tem com você. Sim. Sim, eu acredito nisso. Yoga é um só. Mas tem abordagens e abordagens, né? E eu... Mas a sua é única, porque... A minha é única, é. A minha... É, eu... Sim. Mas você tá concorrendo com várias outras, porque você usa o mesmo nome. Sim. E tá tudo bem, concorrer é normal. O pessoal de curso de inglês aí, tudo é curso de inglês, no final das contas. Ah, é o método um, o método outro. Mas no final das contas, é curso de inglês. E curso de inglês, aparentemente, vende muito. E curso de yoga também, né? Tem uma história... Você sabe a história do cara da Umbev lá? Como é que é o nome daquele que falou lá, da Umbev? Não sei. Dono da Umbev? Pô, esqueci o nome dele agora. O veinho lá, pô. Não sei. É o cara mais rico do Brasil, cara. Como é que é o nome dele, meu Deus? Ixi, Maria. Alguém escreve aí. Eu não conheço. Não, eu vou contar a história dele. Paulo Leman. Leman. É, escreveu aqui. Falaram lá que o Leman tava... Pô, ele sempre foi um cara super bem-cedido e tal. Acadêmico, não sei o quê. Não tem gente pra cá, não. E ele falou, velho, eu vou ser o cara mais rico do Brasil. Imagina o cara que acorda com essa convicção aí. Eu vou ser o cara mais rico do Brasil. Aí ele foi olhar pros outros lugares daqui da América Latina. Ele falou, quem é o cara mais rico do México? Aí ele olhou. Olhou o cara. Diz que estudou o cara. Ele falou, o que esse cara faz? Pô, ele vende cerveja. Aí ele falou, ele para o Chile. Qual que é o cara mais rico do Chile? Ele olhou pro cara. Pô, esse cara não é tão esperto, não. A cara dele. O jeitinho de andar de bobo. O que que ele tem? Ele é dono de... Vende cerveja. Aí ele foi pro outro cara lá do Paraguai. Pô, deixa eu ver esse cara. Puta cara de besta da porra. Deixa eu ver o que ele vende, cerveja. Aí ele falou, parece que esse negócio de cerveja é bom. Mas é concorrido. Mas não importa. Ele foi lá e inventou de mexer com o negócio de cerveja também. Então, o fato de ter muita gente vendendo é ruim, porque é concorrido. E é bom, porque já tem um monte de gente vendendo. Sim. Sacou? Sacou? Galera, só pra dar uma informação aqui, o pessoal que tá querendo me ver eu me lascando, eu não vou conversar com ela nadando, né? Porque senão é molhar o celular. Quando acabar, eu tô... Olha só, Leandro. O que eu vejo muito, assim, no mercado online de yoga, são escolas, né? Então, a pessoa, ela paga uma mensalidade como se fosse uma escola, um estúdio presencial, né? Que ela paga uma mensalidade e tem acesso ali a um número vasto, grande de aulas. Você tá só rindo aí, né? É que elas estão rindo, quer que eu pule agora. Mas eu tô te ouvindo. Não, pera aí, gente. Espera aí. Eu preciso... É, aguenta um pouquinho. Então, o que eu mais vejo é isso. Um programa que tem, assim, início, meio e fim, eu, na verdade, eu não conheço. O que eu vejo mesmo de yoga online, são esses programas... Tem um nome, né? Eu não sei qual é. Recorrente. Recorrente, exato. E no começo, então, minha ideia era fazer também esse recorrente, só que depois eu voltei pra fazer o programa, eu acho muito, muito, muito efetivo. Assim, que a pessoa se compromete durante um período, mas depois, o que aconteceu comigo no presencial, que as pessoas que terminaram de fazer comigo o programa, quiseram continuar fazendo yoga comigo. Então, elas querem dar continuidade. Então, aí, eu penso também em ter esse recorrente. Eu sei que, assim, é uma coisa de cada vez, né? E primeiro as primeiras coisas, né? Mas só pra te dizer que eu pensei nisso e pensei, inicialmente, se o programa poderia ser como se fosse um pré-requisito pra pessoa entrar na minha escola virtual. Entende? É, eu acho que é um pouco confundir a pessoa. Tem que ter esse pré-requisito. Pra quê? Na sua cabeça faz muito sentido. Na cabeça do cara que tá vendo só um vídeo, se não te acompanha tanto quanto você mesmo se acompanha, não vai fazer tanto. Sim. Metade das pessoas vão cair meio perdidas ali naquela comunicação específica. Então, eu não faria esse pré-requisito, não. Agora, pode ser um produto só, inclusive. Você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou vender pra você a recorrência, mas ela é anual. E você renova ano após ano. Então, ao invés de você cobrar uma recorrênciazinha lá de R$39,00, você cobra um dia que ela ganha um curso pra começar e aí começa os 30 dias daqui. De 1 a 3. Vou até recomendar pra fazer propaganda de um cara aqui, de dois caras. que um é o próprio Vinicius Possebom, é o Q48, você compra e tem acesso lá e você paga a recorrência depois, entendeu? Ok. O outro é o cara do Xtreme 21. Você vai a recorrência. Só que no seu caso eu ainda faria mais, porque yoga mesmo, pode ser que eu queira fazer mais de um ano seguido com você, né? Sim. Mas você já garantiu pelo menos um ano. E o problema de você fazer só recorrência é que você não garante um ano, logo de cara. Pode ser que o cara no meio do negócio saia fora. Então eu garantia em um ano que você pode fazer sua recorrência por R$400,00, R$500,00, R$1.000,00. Não sei quanto você vai cobrar. Vai depender do seu curso, do seu custo, do seu curso, de quanto que, como é que tá sua comunicação, seu posicionamento. Mas vamos dizer que você cobre R$500,00 o ano. E você só vende o ano, você não vende opção mensal. Ok. Eu até usaria como copo. Se você não tá querendo menos de um ano, talvez não seja pra você, porque o yoga não vai te dar um resultado do dia pra noite. Você não pratica yoga hoje e já começa a se sentir mais leve, melhor, transformada, né? Que você falou que não gosta da palavra transformação. Eu não tenho nada contra ela, assim, não. Eu não gosto dela usada do contexto errado. Tá. Entendeu? Que o cara fala, no meu caso, eu ensino você a vender um produto digital. Vou transformar. Eu tô exagerando, né? Vai mudar. Talvez você venda mais. Vai transformar. Mas não é isso que eu vendo. Eu não vendo uma transformação. Eu vendo que você vai vender curso. E é meu estilo de comunicador. Eu sou mais pragmático. Eu não vou ficar num mundo da ilusão. Não tem nada com quem fique num mundo mais filosófico. O Vinhas é esse filosófico de visão. Só que ele usa dentro de um contexto real, palpável. Entendeu? O que eu não gosto é quando o cara exagera na mão. Aí... Eu entendo. Aí vai na mão. Mas eu pari. Cara, você vai já ficar aqui. Comece por aqui. Igual o meu, né? Comece por aqui. Vai de 1 a 30. Tá. E aí, agora, o que esses dois caras não têm, pelo menos eu acho que não têm, é live ao vivo com esse pessoal. Pega um dia da sua semana e fala, cara, ó, essa aqui vai ser a prática diária. Você pode fazer de manhã. Você já faz seu yoga mesmo. Já faz de manhã filmando. E depois faz de novo às 17, às 19, talvez. Aí você pega... Só para os alunos. Fechado. Só para os alunos. E aí faz lá a sua live. Fala a sua meditação. Bate um papo. Conversa com a galera. E a galera vai adaptar aí a sua rotina da vida delas. E talvez daqui a um ano que vem não queiram perder isso. E aí vai continuar comprando o seu curso. Entendeu? Então, você vive os dois mundos. Você vive o recorrente que entrega ali na semana. Mas você também vive um negócio que você consegue receber os 500 reais à vista, uma vez. Por menos ele divide em 12. Mas você recebe 500. E aí, por que eu quero esses 500 sempre? Eu sempre falo, cara, você precisa de dinheiro para você pegar um pouquinho dele, pagar seu custo fixo, pegar um pouquinho, reinvestir em mídia, pegar um pouquinho, abrir o open door da sua empresa, precisa desse dinheiro, entendeu? Sim. Para o seu negócio crescer. Então, eu faria isso. Eu faria os dois mundos. Né? Deixa eu só... Deixa eu só entender. Então, a sua sugestão é que eu ofereço... É oferecer um curso. Que aí, cara, ela vai aprender o básico. Se eu pôr eu lá para você hoje, eu não vou saber nada. Primeiro, eu vou aprender a respirar, me alongar. Eu não consigo nem pegar no meu pé. Não consigo. Ó, em produtório. Hã? Em produtório. Para todo mundo. Depois, um mais avançado. Depois, as posições mais difíceis. Aí, aquela parada também mais teórica, que é a filosofia de vida, do yoga, alimentação, meditação, vegetariano. Tem um monte de coisa aí que eu não entendo tanto. Mas eu ia precisar do início ao fim. Depois que eu cheguei no fim, eu não vou ficar acessando isso mais. Mas eu vou ficar acessando a sua live com você uma vez por semana. E se eu não for mais avançadinho, eu vou direto no intermediário e continuo acessando a sua semana. Entendeu? Tá ok. Entendi. Eu faria alguma coisa mais ou menos assim. E você pode fazer outras coisas também. Sim. Tenho muitas ideias, mas eu tenho que começar, né? Começar? Ah, que dia que nós vamos fazer? Realmente. Esqueci desse tempo. Vamos lá. Que vai ser que dia? Bem lembrado, bem lembrado. Eu achei que você tinha esquecido. Eu achei que você tinha esquecido. Eu vou me lascar hoje. Vai ser você. Vai. Ó, hoje é dia... Então vamos fazer pra você começar. Ó, vou te dar uma semana inteira. Dia 16? Ok. Dia 16 é que dia? Não vai dar, não. Porque vai ter que demorar mais. Ó, você vai começar a comprar mídia no dia 10. Vai parar e vai abrir o seu negócio dia 22. Abre o carrinho. Fechou? Fechou. Você tem a semana inteira pra comprar mídia, ó. Do dia 14 ao dia 21. Você vai comprar mídia e tal, não sei o quê. Aí você abre o carrinho de 21 e fecha dia 26. E aí você me manda mensagem mostrando suas vendas. E depois não fecha mais, deixa abrir. O meu está aberto. Eu resolvi sair do armário e estou no perpétuo. Quem quiser comprar, compre. E toda vez que eu falo isso na live, vende um ou outro, viu? E compre. E compre mesmo. O link tá na bio do perfil. Lá tem aula. Eu vou fazer um pitchzinho rápido aqui, ó. Pode fazer. Vai ter aula desde a concepção do produto, pra você que não tem produto nenhum. Vai entender como faz pesquisa de mercado, como entende. Usa algumas ferramentas pra descobrir se o seu produto tá indo pra um caminho bom ou ruim. Tem aula de precificação, né? Que é uma dúvida que todo mundo... Como é que precifica? Como é que é de... É uma aula mais de gestão. Vem o negócio como um todo. Já tem o módulo inteiro de copy. Agora a gente tá soltando as copies de anúncios. Tem copy de vídeo de vendas, copy de e-mail, copy de remarketing. Vai ter aula de como você negociar com um expert. Vai ter aula de gestão. Vai ter aula de... Cara, toda coisa. Pronto. E tá tudo lá. Quem quiser comprar, está na bio do meu perfil. Seja bem-vindo ao curso. Pode comprar, galera. Então, pronto. Agora... É show. Muito massa o curso. A Pathy deve estar aqui. Ela me mandou um vídeo hoje das várias vendas dela. A Pathy todo dia me manda. Eu adoro a Pathy. Ela lança o pai dela. E aí ela me manda todo dia um relógio bonito. Eu até pensei, cara. Quando eu fizer um lançamento mais especial. Eu vou dar de bônus pra alguém que... Essas minhas empurrãozinhos. Eu vou dar de bônus um relógio igual o da Pathy. Um masculino e um feminino. Eu vou dar de bônus. Quem fizer o vídeo de vendas até tal dia vai ganhar a minha mentira. Outro empurrãozinho aí, né? Ainda vai ganhar um relógio igual o da Pathy. Eu falei pra ela isso hoje. Eu vou publicar... Olha a Pathy aí. Ela assiste todas as lives. E eu vou mandar o... Vou comprar um relógio e dar pra galera. Nossa. Show. Tem mais que tem de dúvida aí na sua vida? Leandro, então... Eu tenho uma outra dúvida. Só pra entrar na cachoeira. Não, não. Pera aí que eu tenho muitas dúvidas. Eu queria... Você falou... Eu não sei agora se foi na live ou no curso. Porque a minha página no Instagram é Yoga na Vida. Eu não uso a minha pessoa... Pessoa física, né? Eu não divulgo o meu trabalho. E eu vi alguma coisa que você orientou alguém que era melhor começar como pessoa física, assim... A divulgar o trabalho. E eu queria trocar uma ideia sobre isso com você. Porque eu não promovo o meu nome. Eu promovo o canal Yoga na Vida da professora Milene. Mas seria melhor, então, eu promover a professora Milene, né? Assim, como um primeiro lugar, um primeiro plano. E você comentou também sobre ter dois canais no YouTube. Eu fiquei um pouco confusa sobre isso. Aí eu queria essas duas dúvidas, assim, pra você comentar um pouco. Então, eu sou teimoso, não sou? Sim. Então, eu vou ser teimoso com dois mentores. Duas pessoas muito fodas no mercado. E eu vou contra os dois. O primeiro é o Flávio Augusto. O Flávio Augusto só fala em equity. A vida dele é equity, valuation, valor, não sei o quê. Eu gosto muito do Flávio Augusto, inclusive, viu, gente? Não entendo errado. Não estou criticando ele aqui. Estou criticando essa única coisa. Que, pra mim, como ele faz, não funciona. É você tentar modelar o Flávio Augusto sendo a Milena. Ou, então, sendo o Leandro Ladeira. Vai dar problema. Por quê? Se eu começar a pensar em equity agora, eu estou lascado, porque eu preciso pagar as contas. Eu preciso de caixa. Não, mas eu vou gerar valor. Quem tem que fazer isso é a Uber. Porque a Uber tem investidor. O Hotmart pode fazer isso. Tem um investidor. Eu não tenho. Quem paga minhas contas são eu. Sou eu mesmo. Você também, né? Tem alguém investindo nessa empresa? Não. Então, você vai gerar valor? Não sei se... Então, quando você tem uma empresa que tem o nome da empresa, bonitinho, né? Como é que é o nome da sua empresa? Do Yoga? Yoga na Vida. Yoga na Vida. E ela vai ser vendida daqui a 10 anos por 60 milhões de reais. Você vai ser... Faz todo sentido lá no... Lá nesse mundo aí. No mundo agora, é mais fácil você se conectar com as pessoas com o seu nome. Milene. Por que a Coca-Cola ninguém segue, ninguém gosta? Porque ninguém quer a Coca. Por isso que a Coca paga milhões para o Whindersson, para o Zezinho, para vir falar da Coca. Porque as pessoas seguem o Whindersson, não seguem a Coca. Entendeu? Sim. Só que para o seu equity é pior. Porque, cara, Mané... Ninguém vai comprar a Milena, uma empresa que chama Milena. E se a Milena morrer? Ferrou. Ele quer uma empresa que tenha várias Milenas e chame não sei o que e tal. Pode ser que você faça isso no futuro. Mas no presente, você pode até pensar, cara. Lá na Big Picture, lá no final que eu falo. Tem uma analogia que eu faço. Você pode subir em cima de uma montanha e olhar lá no final, onde você quer ir. Mas você não vai pular lá de cima para o final. Senão você morre. Você vai descer de novo lá a torre. Depois você vai dando um parte de cada vez até chegar lá. E esse um parte de cada vez é fazer as primeiras vendas. Entendeu? Então, por isso que eu prefiro que você faça isso. Então, já estou aqui na minha discordância com o Flávio Augusto. Você só pensa de equity depois que você garante o seu caixa. Agora, ele na crise, mudou. Não é caixa que é importante. Caixa é o poder. Por quê? Porque se ele ficar pensando em equity e perder caixa, a empresa dele não vai vender mais nada. Entendeu? Sim. Então, é a primeira coisa que eu penso é nisso. Então, é mais fácil você crescer no início, enquanto você está pequena, com o seu nome Milena, do que com o nome do Yoga, não sei o que lá. Porque as pessoas querem seguir a Milena. O segundo cara que eu discordo um pouco, nesse ponto, a teoria do Érico, do Raiz e Nutella, é sensacional. Eu acho genial. Ele vai te ensinar a fazer um conteúdo longo e um conteúdo menorzinho. E você vai patrocinar isso ao tempo todo. Você está mostrando para o cara pequenas dicas e aparecendo na frente dele. Quem não é visto, não é longo e lembrado. Com aquele conteúdo pequenininho, o tempo todo na frente da pessoa. O conteúdo longo, você está aprofundando, mostrando que conhece, mostrando que sabe, gerando valor. É isso que eu estou fazendo aqui agora com todo mundo. Cara, estou aprofundando com vocês e tal. Depois você patrocina isso e um monte de gente vai ter um conteúdo super aprofundado. Só que para o YouTube, isso mata o seu canal. Porque o conteúdo longo, ele tem pouco retenção. A maioria não vai. Daqui a pouco eu assisto, depois não assisto nunca, sua retenção vai lá para o saco. E o curto tem pouco watch time. O YouTube não divulga um canal organicamente muito bem com um vídeo de um minuto. Então, para quem quer crescer orgânico no YouTube, isso vai atrapalhar. Então, se você quer fazer isso, crie um outro canal e use essa estratégia. Aí patrocina lá, faz o que ensina. Agora, se você quiser crescer no orgânico, você tem que fazer uns vídeos ali de 10 minutos, mais apelativos, um conteúdo meio Nutella, meio raio. O meu conteúdo do canal no YouTube, ele é metade do Nutella e metade raio. Ele não tem nem 40 minutos, mas também não tem nenhum. Ele tem uns 12 minutos. Ele não é tão aprofundado, mas ele também não é tão superficial. Não é uma diquinha. Se eu chegasse aqui e desse uma diquinha assim, ó. E-mail marketing funciona. As minhas campanhas de e-mail são as que mais vendem. Pum. É um Nutellinha, né? Aí agora, quando eu vou no Raiz, eu vou ensinar, dar uma aula de e-mail marketing. Qual que é o meu termo? É um vídeo de 12 minutos. Eu ensino uma coisinha, mostro para o cara que funciona. Cara, ele não fica uma hora aprofundado, mas também não é só uma diquinha que vai ficar ali só no rasinho da piscina. E aí o YouTube gosta disso, porque ele tem, cara, muita retenção. Ele, cara, esse vídeo é bom. Ele tem pegada. Vou distribuir organicamente. E aí, por que que eu gosto? Eu sempre vou falar. Gosto dos dois mundos, né? Lembra que o tempo todo eu tento abraçar. Eu tenho uma teoria que é a teoria da não-exclusão. Por que que eu posso ir no pago e não no orgânico? Eu posso ir no orgânico e pago? Eu tenho. Eu anuncio com a Cátia, anuncio com o Ito, vou anunciar comigo. E tem o orgânico. Cara, eu faço o YouTube trabalhar para mim também. O negócio funcionar. Ele tem uma puta gente ouvindo. Tem um cara que chama Fábio Holder, que eu sigo ele. Ele é praticamente orgânico só no YouTube. O Tiago Nigro. A Natália Arthur. E aí, quando eles fazem o pago, fica impulsionado. Então, eu vivo os dois. A Cátia, o próprio Ito, meu, que eu vou lançar também. Então, não é porque eu faço o pago que eu não vou fazer o orgânico. E quando eu fico bom de orgânico, eu triplico o meu resultado no pago. Porque é mais difícil você fazer o cara te recomendar pagando. O Facebook vai mostrar para todo mundo. Agora, sem pagar, você tem que ser realmente muito relevante. Então, eu nado, eu planto minha semente no terreno arenoso, que é tentar fazer o YouTube impulsionar aquilo ali de graça. Se eu consigo fazer de graça, quando eu vou para o pago, vai ficar muito melhor. Por que o pago meu vai ficar melhor? Porque eu estou mais cascudo em fazer um conteúdo que as pessoas gostam. Eu sei fazer. Eu estou mais cascudo. E o YouTube e o Facebook, qualquer ferramenta de publicidade, ela vai sempre funcionar em forma de leilão. E um dos fatores para o leilão ser mais barato é o seu conteúdo engajar. Quanto melhor é o seu conteúdo, menos você paga para ele. Não é quem paga mais. Então, se eu sei fazer de graça, quando eu faço pagando, aí que a coisa vai. Entendeu? Então, eu vim com dois mundos. E eu sempre tento fazer isso. Qual que é o melhor? Eu tento os dois. Nesse negócio do equity lá, eu não estou falando que o Flávio Augusto está errado. Eu quero o equity também. Mas eu preciso também de fazer a venda agora. Botar o pé no chão e agora. Então, eu penso no futuro em criar. E já estou fazendo isso. A gente tem empresas com a Cátia que já não são relacionadas ao nome dela. E estão funcionando. E às vezes a Cátia divulga e tal. E a empresa está vendendo. E essas outras empresas vão ter equity. Só que para eu ter chegado lá, eu tive que primeiro fazer. E esse é o meu jeito de fazer. Não é o único. Não é o sério. É o jeito que eu fiz. Entendeu? Às vezes o Flávio Augusto ensina de um jeito melhor. Inclusive, eu ouviria mais ele do que eu mesmo. Porque ele tem alguns bilhões. Eu não. Entendi. Beleza? Beleza. O que mais? Então, eu não... Eu, por enquanto, não tenho equipe. Sou eu. E eu vou trabalhar com uma pessoa do audiovisual. Que vai me ajudar tanto na gravação quanto na edição dos vídeos. Para ficar legal, né? Porque até então eu estou fazendo tudo... Eu boto o celular, gravo e só eu mesma. E aí eu queria antecipar um pouco, né? Eu sei que você vai falar no curso sobre negociação. E hoje, inclusive, eu vou ter uma reunião com essa pessoa que vai me ajudar no audiovisual. E a ideia é que ele seja a princípio sócio também. E que tenha um percentual, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da negociação. Eu sei que é quando tem o especialista, né? E a pessoa que vai lançar. Não vai ser o meu caso. Que eu sou a especialista e eu também... Vou ser eu mesma, né? Que vou me lançar. E ele vai ficar só realmente com essa parte do audiovisual. Então, se você tem alguma... Enfim, recomendação sobre essa negociação. Eu tenho. O audiovisual, você pode... Ele pode ser o cara muito bom. Mas para ele virar sócio. Só porque ele está editando um vídeo, eu acho demais, né? Ainda mais para você que falou que tem caixa. Reserva. Melhor você pagar ele uma vez só do que você, cara. Ficar pagando o resto da vida um percentual da sua empresa. O cara para ser sócio da minha... Eu tenho um sócio da minha empresa. Que era meu funcionário. Que é o Victor. Ele trabalhava com a gente já há muito tempo e tal. E a gente está... Ele vai virar sócio. Mas o cara gera um puta resultado para mim. Brutal. Ele não edita só os vídeos. E não estou falando que só editar os vídeos não é ruim, não. Tem um outro cara lá que chama Blades, que é foda também. É muito bom. O Kleber. E eu acho que pode ser que um dia eles consigam isso também. Mas eles vão ter que cada vez mais gerar mais resultado. Eles já geram. Todos os dois. E eu até dou bonificações, participação em lucro, alguma coisa nesse sentido. Mas agora, sociedade, você tem que criar um processo mais longo. Que o cara tem que gerar. Ele tem que fazer por merecer. Imagina, você faz tudo e você está pensando em dar quanto para a empresa para ele? Estava pensando em dar quanto? Não, eu não tenho a menor ideia. A gente ia conversar hoje. A gente vai conversar hoje. E, na verdade, eu acho que ele que tem uma proposta para me fazer. Porque eu acho que ele já está trabalhando assim com outros dois especialistas. Não, mas para fazer só o vídeo? Não. Se ele fizer muito mais coisa, aí vale a pena. Eu, no meu caso, com a Kátia lá, eu faço muito mais coisa. Nem vídeo eu edito, inclusive. Agora, ele tem que ter outras habilidades, além de editar vídeo. Entendi. Tem um cara bem estratégico, analítico. Ele tem que entender, às vezes, de copy, às vezes, de lançamento. Muita experiência. Porque o seu negócio, aparentemente, é um puta negocião muito bom. Eu não vejo nenhum cara se despontando tanto no negócio de yoga, no online, mas no físico tem muita gente, né? Muito aluno. Se você acertar uma coisa e botar na mão, imagina. Aí ele vai só editar um vídeo ou outro. Entendeu? E outra coisa que você falou aí para mim que é um problema, ele já tem um monte de gente que ele trabalha. Aparentemente, você já não vai ser a única. Já está dividindo várias outras coisas. Não. Será? Eu, quando comecei com a Kátia, só fazia Kátia. Não fazia nem o meu. Cara, eu não tinha nem Instagram. Só tirava foto de cachoeira de vez em quando. Nem na cachoeira eu ia muito no início. Agora eu já tenho uma equipe que eu consigo fazer, entendeu? Mas eu acho que tem várias outras, não sei o quê. Parece que é um negócio muito bom para ele, mais ou menos para você. Eu não sei o negócio dele, né? Vamos ouvir também. Mas eu acho que... Então, mas tem algo, assim, que você considera razoável? Eu considero razoável você orçar quanto que custa editar um vídeo para ele e com várias outras pessoas e ver quanto que está saindo para ele. Vamos dizer que ele pegue 10% do seu faturamento e você fatura em um milhão. Ela pegou 100 mil. Para editar não sei quantos vídeos, você gastaria 3. Não é razoável para mim. Então, você tem que... Quanto que é para editar? Ah, mas ele edita muito bem. Cara, ele tem que ser um ninja da edição para conseguir editar tão bem. É o ponto de fazer valer o que ele está cobrando, entendeu? Entendi. Ó, eu vou... Pular. Eu vou ter que pular lá na parada, velho. Vai, pode ir. Cara, é sacanagem. Eu vou pegar a toalha. Espera aí. Está frio. Vai pular, que está na hora de pular. Não, mas você fica um ano aí, você vai assistir. Estou. Estou sua testemunha. Está bom. Obrigada, viu, Leandro. Foi maravilhoso. Valeu demais. Foi ótimo para você. Acho que você gostou muito. Quem não vai gostar é o seu editor de vídeo. Vai ficar puto comigo. Vai lá, vai fundo. Caraca, eu nunca mais prometo isso. Foi só isso, hein, galera. A próxima vai ser quando tiver duas mil pessoas. Que sorte a minha testemunhar isso. Caralho. Ixi. Perdeu a conexão aqui para mim, para todo mundo. Ah, não. Voltou. É, porque eu estava no Wi-Fi. Ih, acabou a conexão, galera. Não, mentira. Mentira. Vai ser só um pulinho, velho. Vou pular. Pula e sai correndo. Não, vou até andar mais rápido aqui, porque... Inventei, viu? Não, não dá certo. É. Já pega a vitamina C depois do lago. E o lago tem a cara de lado. Agora não sai ninguém, meu irmão. Estava falando de uns assuntos complexos. Negociação. Valuation de empresa. Equity. E a audiência caiu. Agora falou que eu vou pular no lago, meu irmão. Só aumenta. Não caiu ninguém. Caraca. É foda mesmo, viu, velho. De bebo aqui. Vai lá. Calma aí. Vocês vão ficar aí. Ainda faltam dois minutos para a live encerrar. Eu tenho que pular, vir aqui e encerrar. Correndo e dançar. Ó. Não sai ninguém, bicho. Deus é me encerra. Não sai um para ver eu me lascando. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Pera aí. Vou botar a samba. Acho que o manvino dá errado. Aí, ó. Ai, meu Deus. Ai, ai. Já vou. Vou dar o jump aí. Que merda, hein? Boa sorte. O que é isso? Tô aqui. Sai, mãe. Estamos todos aqui aguardando esse momento. Uh, pulou. Pegou? Pegou. Pegou. Tá quentinha? Tá quentinha? Muito bom. Um duplê. Acho que é ele mesmo. Hã? Estão falando que foi um dublê. Eu mesmo. Eita. Pulou mesmo. Muito bem. Show. Show. Eu tenho que abrir um solzinho e melhorou. Tá. Hoje tá quentinho. Não tá aquele frião, não. Pode fazer todo dia, Leandro. No final, você dá um pulo. Não. Agora só se bater. Mil. Milzão. Não. Quinhentos. 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 Se tiver, sou. Tá bom. Uf. Tá frio, viu? Vou descobrir quantos graus tava em Brasília. Olha, ó. Você tem que seguir o Erico. Ele não coloca... Ele não entra lá numa banheira de gelo? Fica lá todo dia? Tu é doido? Ele ficou mandando essas banheiras aí. Eu falei, vai pra Caldas Novas, Erico. Que é melhor. Isso aí é só pular no lago. Muito mais fácil. Vou ouvir um... Um sapo do bedel aqui. Que eu tô sem máscara. E aí, Chef? Oi? Não. Não, não. Não, não. Não tava, não. Só vim dar um jump aí, né? Isso aí. Tá gelado, velho. Não. Não, não. Um sapo. Tá gelado, velho. E aí, gente.